As eleições para definir o próximo presidente do Corinthians estão chegando e o candidato da oposição, Augusto Melo, já tem a primeira contratação em sua lista de prioridades. Olha quem o Augusto Melo, se for eleito, quer contratar. A primeira contratação dele. Antes disso, deixa o seu like no vídeo e se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever. Tem notícia do Corinthians todos os dias para a fiel torcida e vamos para o vídeo, fiel torcedor. As eleições para definir o próximo presidente do Corinthians acontecerão no mês de novembro de 2023, perto do final do ano. Até o momento, dois candidatos estão disputando a presidência do Corinthians. Augusto Melo, da oposição, e André Luiz Oliveira, da situação, candidato do André Sanches. E o Augusto Melo, candidato da oposição, que promete fazer muitas mudanças no Corinthians, já tem o primeiro nome em sua lista de prioridades para ser contratado assim que ele assumir a presidência em caso de vitória. Ainda não é nenhum jogador, mas o Augusto Melo quer começar o projeto dele, se for eleito, para comandar o Corinthians de 2024, 2025 e 2026, seja um técnico. E o técnico número um na lista do candidato da oposição, Augusto Melo, é um velho conhecido da fiel torcida. Ele quer contratar, se for eleito, o técnico Tite. Augusto Melo quer trazer o Tite de volta para o Corinthians. Se o Augusto Melo for eleito, ele vai começar bem ou ele vai começar mal se ele for atrás do técnico Tite para ser o próximo técnico do Corinthians em seu mandato que vai de 2024 a 2026. Ele já declarou, inclusive, que quer um projeto para que o técnico fique os três anos comandando o Corinthians. O que você acha, fiel? Vai acertar ou vai errar? Vale lembrar que se ele for eleito, ele fará o convite, mas não se sabe se o Tite aceitará ou não. Comenta a sua opinião aqui embaixo, tamo junto, fiel torcedor. Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. Dergelar. Dergelar. Obrigado.